Então a descrição do tayamun faz intenção com o coração e depois diz bismillah, depois bate com as palmas das mãos sobre a terra uma vez, depois bate as mãos uma na outra ou sopra sobre elas, passa sobre a cara, depois na parte traseira da mão, depois na parte traseira da mão esquerda, e repetimos outra vez, ou seja, faz intenção com o coração, diz bismillah, ou seja, bate uma vez com a palma das mãos sobre a terra, ou terra, ou terra, ou terra, ou terra, ou qualquer pedaço de pedra que seja mou, depois passa sobre a cara, depois sobre a parte traseira da mão direita, e depois sobre a parte esquerda. Quando é que deve ser feito o tayamun? Quando não encontrar a água? Ou não pode alcançar a água pelo devido facto de estar doente? Ou pelo facto de estar muito frio e sabe que se fizer com a água pode ficar doente? Então, nisso vai ser conselhado fazer o tayamun? Ou Allah o a'alem?